...que recebemos ontem, foi possível estender a faixa etária de até 44 anos e dar continuidade à vacinação dos grupos prioritários. Agora, ou seja, as vagas já estão preenchidas ou dá tempo ainda das pessoas entrarem no cadastro e fazer o cadastro ali para tentar dessas vagas agora? Então, o novo agendamento vai ser liberado para as vagas de segunda-feira de hoje, já estão preenchidas e vai ser liberado um novo agendamento para as vagas de segunda-feira. Então, é bom fazer o pré-cadastro antecipado, né, Grécia? Fazer agora, para quando chegar na segunda, vocês só fazem o aviso, né? Exatamente. Aí a pessoa entra e já faz o seu agendamento, quando a prefeitura liberar, porque aí ela consegue agendar de forma mais rápida. Agora, então, na verdade, é o seguinte, a partir de 44 anos, quantas doses serão destinadas para essa faixa? Cerca de 23 mil doses. Como é que vocês chegam a esse número, Grécia, de tantas pessoas por cada faixa etária? Então, por faixa etária, né, a gente tem mais ou menos aí 25 mil pessoas, né, nessa faixa etária aí de 40 até 44 anos. A gente tem mais ou menos aí 25 mil pessoas, então a cada remessa que chega, a gente, às vezes, não consegue liberar duas faixas etárias, porque as doses não são suficientes. Então, à medida que vai descendo essa faixa etária, se a gente não recebe uma proporção maior, esse número de pessoas aumentam, né, à medida que a faixa etária vai descendo, para os mais jovens, aumenta a proporção de pessoas por idade e, se a gente não recebe uma proporção maior de doses, a vacinação, ela se torna um pouco lenta. Então, no início, quando desceu as faixas etárias, nós conseguimos acelerar de forma mais rápida entre 50 e 59 anos, mas à medida que desceu para 49 anos ou mais, essa vacinação se tornou um pouco mais lenta, né? Grécia, me explica para a gente como é que funciona a xepa. Eu tenho escutado muito essa expressão xepa, só para quem em casa não sabe, o que acontece? Vai, pega no vidrinho, chega no final do dia, tem meio milímetro no vidro, um milímetro no outro, aquela coisa toda, ML, né, aquela coisa toda. Então, é o que sobrou no frasco, né, vocês aplicam. Como é que é escolhida a pessoa que vai receber a xepa da vacina? Então, Laura, é muito importante você trazer essa informação para a gente esclarecer a população, porque, às vezes, formam filas com 10, 20, 30 pessoas na unidade, aguardando essa sobra de vacina. E não sobra mais que cinco doses. O que é que ocorre, né? A gente libera as vacinas por agendamento e, às vezes, uma ou outra pessoa falta e o frasco de vacina, ele tem cinco doses, no caso da vacina da AstraZeneca, né, e seis doses no caso da vacina da Pfizer. Então, por exemplo, se eu abrir um frasco de vacina da Pfizer, que tem seis doses, se vacinei uma pessoa que estava agendada e outras pessoas não compareceram, eu vou ter aí cinco doses, né, de pessoas que sobrou ali naquele frasco aberto. Aquele frasco, ele só vale seis horas depois de aberto. Então, a gente faz, né, de acordo com as pessoas que se cadastraram, né, nessa cheia. Agora, assim, não adianta formar fila com mais de 10, porque o frasco só tem essa quantidade, né? Então, a gente não vai abrir frascos para vacinar as pessoas que não agendaram e não são dos grupos prioritários. Então, qual que é a recomendação para quem deseja esperar por essas doses? A pessoa, ela deve chegar na unidade de saúde entre 8 e 11 da manhã, passar o seu nome para o gestor e estar na unidade 40 minutos antes do término da vacinação, que geralmente são as 16 horas. E aí, essas pessoas vão ser atendidas de acordo com a prioridade. A prioridade, então, é ser do grupo de risco e não ter conseguido agendar por falta de vagas. A segunda, o segundo critério é ter a idade atual vigente, né? E o terceiro critério é ter mais de 18 anos. Então, são para as pessoas com mais de 18 anos, mas obedecendo esses critérios. Então, é importante a pessoa saber que se ela chegar na unidade e tiver cinco pessoas esperando, não adianta ficar ali. A gente não abre frascos para atender. A gente faz com o frasco que já foi aberto. Em relação à vacina da Fiocruz mesmo, essa vacina agora, ela vale 48 horas depois de aberta. Então, se ela não foi feita toda ali naquele dia, se eu abrir o frasco, por exemplo, em quatro horas da tarde para atender duas pessoas e não tem mais pessoas para vacinarem ali do grupo, ela volta para a unidade no dia seguinte, né? Porque ela vale 48 horas e vai ser usada no grupo no dia seguinte. A previsão de chegada para segunda-feira é de uma quantidade maior ou vocês não têm noção de quantas doses? Nós não sabemos ainda, né? A gente fica sabendo só quando essa dose aterriza aqui no solo goiã, né? É quando o Estado passa para a gente o quanto a gente está ativo. Agora, as pessoas que fizeram o cadastro, né? Que têm direito à vacina a partir de 44 anos. Quais são os locais que essas pessoas podem procurar? É o que foi agendado ou quais outros locais têm drive-thru? Como é que funciona? Não, o único local que pode ir sem agendamento é o drive-thru do Passeio das Águas, né? Que está funcionando hoje por faixa etária. Mas para os grupos prioritários, somente por agendamento, visto que a gente recebe um quantitativo menor para esse grupo. Então, 30% das doses são para os grupos prioritários e 70% por idade. Então, hoje a gente está com o drive do Passeio das Águas para atendimento por idade, né? Lembrando que amanhã não teremos o drive. Amanhã nós vamos fazer a campanha de vacinação contra a influenza, tá? Então, não adianta ir para o drive amanhã. E na segunda-feira a gente retorna para a vacinação contra a Covid. Aliás, esse é importante o que você falou sobre a H1N1 amanhã. Quem é que pode vacinar amanhã, Grécia? Amanhã, todas as pessoas do grupo prioritário para a influenza, que são as pessoas com doenças crônicas, né? Por exemplo, pessoas que têm pertenção, diabetes, né? Um pouquinho mais amplo do que o da Covid. Caminhoneiros, motoristas de ônibus, crianças de 6 meses até 5 anos, gestantes, puérperas, idosos, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação, até mesmo as doenças crônicas são um pouco mais amplas do que em relação à Covid. Então, hipertensão leve, a pessoa pode vacinar contra a influenza. E a gente está com uma cobertura ou áreas de 47% apenas da população vacinada. Então, é importante que quem for do grupo de risco e já tenha mais de 15 dias que tenha tomado a vacina contra a Covid, que procure amanhã, porque a influenza também é uma doença grave, principalmente em idosos, gestantes e crianças. E é uma doença que pode levar a internações e óbito, né? Então, a gente solicita aí que quem faça parte do grupo que procure amanhã uma das unidades de saúde para fazer a vacinação contra a influenza. Para a influenza, não precisa de agendamento. Então, lembrando o seguinte, quem está dentro desses grupos que você falou aí, desse grupo que você falou, amanhã pode chegar em qualquer unidade de saúde de Goiânia que vai conseguir tomar a vacina contra a gripe? Sim, a lista está no site da secretaria, né? São mais de 40 postos, né? Que estarão fazendo aí a vacina contra a influenza em Goiânia. Agora, então, na verdade, vamos só repetir, gente, para ficar bem claro, né? Para que pessoas que não têm direito procurem aí o posto de saúde, saem de labravo, aquela coisa toda. Que vamos repetir, né? Eu sei que parece repetitivo, mas não é. Isso é informação. Quem é que pode ir amanhã tomar a vacina contra a gripe? O H1N1, lembrando que você tem que ter 14, 15 dias ali que você já tomou a vacina contra a Covid-19 para você tomar a vacina contra a H1N1. Quem é que pode tomar? Vamos repetir essa informação para que o meu público fique bem informado, Grécia. Então, são pessoas de... Crianças a partir de 6 meses até 5 anos, gestantes, puérperas de até 45 dias depois do parto, trabalhadores da saúde, professores, trabalhadores da educação, pessoas que trabalham no transporte coletivo, os motoristas de ônibus, pessoas com doenças crônicas e os idosos. Obrigado. Obrigado.